Fala pessoal aqui é o Elton e hoje eu já tá aqui gravando mais um vídeo para vocês e dessa vez eu já tá aqui um jogo diferente postando vídeo no domingo né coisa que eu não faço né porque hoje aqui é 17 domingo de Páscoa né então eu quero desejar a vocês uma feliz Páscoa né para todos vocês e hoje o jogo vai ser de Páscoa né então de Páscoa não vai ser aos surpresas né mas tem a ver com Páscoa né então já se inscreve no canal tá deixa o like chupo na espécie de não inscrito também não sei que nem no Instagram que vai tá aí na descrição do vídeo e se inscreve em todos os canais que também vai tá aí na descrição do vídeo fio bom é o primeiro vídeo especial desse canal aqui tá é o especial Páscoa né então vamos lá da play aqui eu já tô nível 3 para eu joguei um um pouco em ontem né para ver como que era o jogo para ver se dava para eu tá gravando aqui para vocês né bom tem temos aqui quatro oito ovos né os primeiros ovos aqui é o de Tartarugas Ninja Tom e Jerry Frozen Tom e Jerry de novo Tartarugas Ninja Batman Peppa Pig e Frozen de novo vamos abrir aqui ó a gente clica três vezes tira o plástico aí vai tá o ovo aí nós clica aqui come o ovo basicamente aí a surpresa vai tá aqui a gente clica clica de novo e aí vai tá o brinquedo aqui né olha só né então vamos prosseguir aqui abrindo vários olha só esse brinquedo né e assim deixa eu abrir essa rodada aqui galera que eu vou mostrar para vocês tá ó o brinquedo outro outro e o penúltimo e o último vou mostrar para vocês ó neste lado aqui ó os dois esses daqui são todos os brinquedos que eu tirei já tá é tipo tem como zerar esse jogo aqui sabe ó tá bloqueado mais ó olha só o tanto mais um tanto de dinheiro que tem brinquedo que tem para mais liberar ó liberando o Hulk eu não tinha hein não tinha o Hulk não tinha esse deixa eu ver esse aqui eu tinha tirei no outro esse aqui eu também tinha acho que tinha ó o ovo do Homem-Aranha esse aqui eu tinha já tinha tinha acabei de tirar né na verdade o pato e já tinha o ovo do Homem-Aranha ó tem o ovo novo ali superman nunca abri Minions mano Minions inclusive tem uma série de Minions pra ver aí no canal né eu usei de novo então eu não sei que eu já tenho dois livros aí tá presentinho aqui mais 10 de XP nós conseguimos 10 de XP para aumentar ali o nível bom eu não achei nenhum jogo de Páscoa galera tá eu poder aí tá ó o superman vamos ver Iron Man tá gravando aqui para você então foi esse mesmo galera que eu peguei então vai ser assim né né eu só achei esse interessante de de Páscoa né que tem a ver com Páscoa que Páscoa tem ovo isso aqui nós tá abrindo os ovos de Páscoa né então achei interessante trazer aqui para vocês né porque sempre que tem alguma coisa eu trago um vídeo especial tipo especial Natal especial Páscoa né que é esse especial eu tenho evento aí que tem carnaval será não sei acho que carnaval não teria como é isso aí enfim eu posso fazer alguns especiais aí ó angry birds ó esse aqui é do filme do da Dreamworks lá do dos pinguins lá ó toys livery mais uma aba presentinho fundo angry birds também vai ter série Minions já tem bem lá para frente Batman não sei aqui Superman ok Peppa Pig será que é da vida de inseto aquele ali eu acho tá que não sei acho que é acho que é acho que esse aqui eu sei que é eu sei qual que o personagem é esse aqui eu sei eu sei né PewDiePie, Kong food Panda, jama da Elza, do Frozen Branca de neve, Minions né óbvio eu já tive um brinquedo daquele lá eu acho Aquele ali, acho que é da Procurador mesmo, talvez Hulk ou da Ariel, na verdade, Vida de Inseto, eu acho, uma boneca qualquer, mãe da Capipig, Toy Slivery, mais um presente, Minions, Elsa, vamos ver, nossa, Homem de Ferro, Hum, não sei qual que é esse aqui não, hum, um coelho, não sei qual que é também, esse aqui eu também não sei, mas eu já tirei aquele, hum, Hulk, metade Homem de Ferro, hum, ah, do Mario, hum, um pônei, que eu sei qual que é, só que eu não sei o nome, esse bichinho é que eu não sei qual que é, Branca de Neve, hum, não sei qual que é, hum, Elsa, Peppa Pig, Last in Level, hum, Sofia, deixa eu ver, hum, Mache Urso, Toy Slivery, Mas daí de XP, não sei qual que é esse, Mario, hum, Hulk, deixa eu ver, Tinkerbell, Kung Fu Panda, e, amiga da Peppa Pig, provavelmente, Mario, Mario, né, é do Mario, né, não é do Mario, aquela ali, eu não sei, Thor, hum, Hello Kitty, Ah, do filme do, dos Pinguins, da Dreamworks, lá, né, vamos ver aqui, hum, não sei, talvez seja um brinquedo qualquer, Thor, de novo, Hulk, Hulk, Homem de Ferro, deixa eu ver esse aqui, esse aqui, eu não sei qual que é, Kung Fu Panda, Ah, Dariel, eu acho, oh, Spider-Man, mais Homem de Ferro, mais Hulk, eu acho que é isso, Homem-Aranha, Toy Slivery, acho que talvez vem coisa nova, né, Elsa, Peppa Pig, e Tinkerbell, ok, vamos tentar ali, Olaf, adivinhar o nome dos personagens, Olaf de novo, só que diferente, Minions, Hum, Sofia, essa daqui, eu não sei qual que é, Será que é a Ana de Frozen, só que criança, acho que, Olaf de novo, irmão da Peppa Pig, eu acho, hum, esse aqui é do Tom e Jerry, eu acho, é o Brutus, do Tom e Jerry, eu acho, Ah, vamos ver esse aqui, ah, eu sei qual que é, velho, é, que tem mapa de tesouro, né, só que eu não sei o nome dele, Mãe da Peppa Pig, pai da Peppa Pig, hum, não sei qual que é, hum, não sei qual que é, hum, aquele lá de novo, que eu não sei o nome, Mas eu sei qual que é o desenho, Hello Kitty, e Elsa de Frozen, hum, Sofia, Princesa Sofia, não sei, Toyslivery, hum, abre o presente, Tamo indo bem rápido, um pônei, que eu não sei qual que é, um homem de ferro, finalmente, acho que o peixe da Ariel, hum, parece do pica-pau, velho, Mas acho que não, sei lá, do Mario, talvez, acho que não, ou um brinquedo aleatório, outro brinquedo aleatório, ou talvez, eu não sei, Mas eu acho que é do pica-pau, aquele ali, viu, o jacaré, é aquele ali, eu não sei, parece dos árvores, pai da Peppa Pig, Peppa Pig, não sei qual que é, Toyslivery, hum, Sofia, deixa eu ver, pônei, já tamo no nível 10, Olaf, Elsa, nossa, só vem Elsa, mano, ah, um peixe qualquer, eu acho que é, eu não sei qual que é não, coelho, qualquer, vamos fazer essa última remessa aqui, Eu vou dar pica-pica, Olaf, mas, aquele ali eu não tenho, Minions, aquele ali eu já tive aquele brinquedo na vida real, Doutora Brinquedos, eu acho, um fundozinho, Transformers, eu acho, Banco, Branco de Neve, Branco de Neve, e Branco de Neve, nossa, as frequências de Branco de Neve diferentes, Ah, tem como escolher, ó, eu abri esse aqui, aí eu vou lá e abre, mas galera, esse foi o vídeo especial de Páscoa, Uma feliz Páscoa pra todos Ou seja, um feliz domingo E que a semana seja boa pra todos Então é isso, tchau, tchau